Tô vendo dois carros ali, mano Tomara que não dê nada, tio Só tô trabalhando aqui, irmão Só tô trabalhando aqui Quero que dê nada pra mim Tranquilão, só no meu trampo Isso aí, segue suas vidas, tio Cê é doido, mano Tá eu aqui nas caixinhas do correio Aqui ainda, irmão Vamos prosseguir aqui, vamos prosseguir Que a gente tem que fazer umas entreguinhas Se a gente fizer só essa aqui, já vai passar, tá ligado? Já vai passar o ano inteiro Esse cara tá querendo roubar, né? Fala, irmão, tranquilo? Cuidado aí que esse cara aí é um trombadinho Tá querendo pegar o seu carro, mano Fica esperto aí, hein Tranca tudo aí Fica esperto, fica esperto aí Deixa trancado O senhor também Tá louco, mano? Esse cara é uma trombadinha, tio Tem que avisar o cara, né? O cara pode ser novato, né, mano? Deixar tudo trancadinho Pra ninguém ser roubadinho Vamos prosseguir, vamos prosseguir Se você andar devagarzinho aqui Esse cara é certeza que ele vai querer entrar no seu carro Ó, ó, ó Anda devagarzinho, ó Anda devagarzinho, pá Ó, ó, ó Ó, ó Ele vai tentar pegar o seu carro, ó, ó Tá querendo o quê, tio? Vai caçar um trampo, mano? Pode tentar roubar os outros aí, rapaz? Porra Caralho, você não pode parar devagarzinho Mas os caras tentam te roubar, ó Se liga, se liga, ó Ó, ó Devagarzinho, mano, ó Ah, roubou o ônibus, roubou o ônibus Ó, ó, ó Entrou no ônibus do cara Pegou e já era, ó Ó, ó Que isso, jovem? Ao vivo, mano Olha isso Que bagunça que deu, velho O cara entrou no ônibus do outro, velho Que isso, velho? Caralho, meteu o loucão no ônibus do cara, tio Caralho, fecharam a rua bonita aqui, hein Mano, cadê alguém pra tirar isso aqui, tio? Ih, motinha Não dá louco não, dá louco não, motinha Calma aí, tio Dá seta ou barbino? Ah, eu dei seta Você é cego, porra? Não dei seta porra nenhuma, velho Eu não sei nem como é que dá seta aqui, ó Clicando, não dá seta? Você quer o clique do mouse aqui No outro servidor era assim, ó Vambora, vambora Vamos prosseguir Olha os mano aí, olha os mano aí, ó Olha os mano desses aí que deu ruim pra mim, tá ligado? Ó, ó Esses mano sem camisa tem que ficar esperto, tio Esses cara aí devem ser uns cara que, como mano Olha ali, ó O busão já era aquele busão Esses cara aí devem ser os... Ah, eu vou naquela academia ali, mano Calma aí, vamos bota... Não, calma aí, o que eu vou fazer? Eu vou ali entregar e já volto nessa academia, mano Quero ver que academia é essa, velho Cara, vamos ver como é que é, tá ligado? Vamos ver como é que é Não tem problema nenhum, não Vamos só entregar essa daqui Tranquilamente Tá pertinho mesmo, né, mano Não tem por que não entregar Não sei pra que também essa porra desse anúncio Que entrou alguém, tá ligado? Como se alguém fosse cego Vai, Timon, vai, mano Vambora aqui Pegamos aqui Tranquilamente É nóis, é nóis Papu Tá, vamos ver do colé que é daquela academia ali, mano Colé de colé, tem um monte de gente ali Vou cortar um caminhozinho aqui Outro caminhozinho Que porra de 13 é esse? Vou deixar estacionado bem ali Sai, porra! Tá, aparentemente tá fechado ali, mano Tô tentando dar umas comandos ali, não vai, tá ligado? Tá, ruim essa seta aqui não sai da cabeça Vamos ver como é que é a parada aqui, mano Entrei aqui Academia Vamos ver como é que funciona Acabei de ganhar 100zão Não sei porquê Você já possui uma matrícula Demorou Acabei de gastar 100zão Não é que eu ganhei Agora é o seguinte Como é que malha aqui, irmão? Apertar M? Ô, louco! Olha essa academia, mano Caralho, ruim essa seta E aí, mano? Boa? Tranquilo Ah, calmei Tá pesadinho, hein? Sim, mano É, também vou começar aqui, peraí Pode crer Caraca, mano Que top, meu Academiazinho Bora, bora O cara tá igual o couro aqui já, mano Tá, porra, opa Negativa, negativa O cara aí tá tudo fortão, tio Caralho, vou ficar assim também, velho É, isso já leva a perfeição Pô, não tem a roda ali, mano Aquele ponto rosa ali, mano Puntinho rosa ali é top, hein, velho Meu carro tava bem ali, né Mas o mecânico levou, pô Aí é foda Eu pedi pra ele trazer de volta, mano O carro tá na frente Aí, ó, terminei Caramba Bracinho já tá forte, hein, irmão Pô, calma aí Deixa eu tirar essa seta da cabeça Calma aí, mano Tá, voltamos Agora a gente tá sem seta na cabeça E aí, velho Velho, velho Velho, velho a musculação Velho a musculação Deixa eu vir aqui agora É, caralho Tá tirando Aí, deixa eu vir aqui agora Tá ligado? A gente tá malhar Alguém tem morrer? Alguém tem morrer? Alguém tem morrer aí Pra melhor ver? Ih, caralho Tá achando urgente Com cara de Uber, hein, porra É, mano Caralho Deixa eu fazer uma esteirinha Aqui agora, pá Ô, louco, mano Que que é isso? Tem até esteira, velho Ó, será que o cara Vai ficando bombado? Que eu vi um dos caras Bombadão ali, velho Olha só, mano Será que os caras Vão ficando bombados Depois que vai fazendo isso aqui, velho? Aí, ô, irmão Comendo hambúrguer, mano Você ficou bombado Malhando aqui, velho? Caralho, o cara nem fala Tá comendo Vão louco, velho Cê é doido, mano Sabe que os caras Ficam bombadão assim, malhando? Sim, mano Fiquei bombado Malhando aqui Caralho, me dá só Dica aí, mano Quero ficar assim também, velho Tem que ter Persistência em Isso treino, mano Pode crer Pode crer O cara tá discutindo lá Pra jogar Minecraft, mano Tipo, né Como é bastante São os caras lá Pra jogar Minecraft Não, mas é Não, mas não tá muito Tranquilamente Cadê aquele cardio agora? Vou ter que meter uma bicicleta agora também, né, tio? Bicicletinha tá top, hein? A bicicletinha tá top, hein, tio? Como é que é o negócio? Os pesos aqui são excelentes para treinar Sim, sim, excelente isso aqui, mano Como é teu nome? Meu nome é Jeremias, vamos Eita porra, o pessoal brigando ali, mano Sim, what the fuck, mano Caralho, meu bem A bicicletinha, o mamão não vai no... Caralho, olha só, olha só Boa rapidão, velho Já descansando aqui, né Aê, mano Aê, mano Top, top Deixa eu ver isso aqui, mano Olha isso aqui, como é que é Barra malhar, vou ver Peguei os pesos Top, top Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, metendo porra lá Ah, metendo porra no cara, tio Ali, ali, mano Olha o porradeiro Nossa, mano Aquele cara acabar de malhar ali Eu quero ver aquela porrada, mano Ele só tá batendo ali Ele só tá batendo ali Porque não tem como sair daquela porra ali, mano Quando sair dali Vai rolar um porradeiro Ó, só tá dando reto Aquele moleque tá fazendo um monte de A gente arrepejar, mano Ó, 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 ó Eita, porra Ó, 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 porradeiro Quebrou, quebrou É, porrada, porrada Um, dois, três, quatro E a porrada quebra E a porrada começa E é três Ó, porradeiro comelo em cima Eu tô tentando botar no maior ângulo possível E é três porrada Um pra cada lado E é um, é dois E ninguém cai, mano Esses caras tem uma resistência boa E é porrada pra lá Porrada pra cá Que que é isso? Um, dois, três E é tão Acabou, acabou Vamos ver, vamos ver De pé, vamos ver De pé Ih, rapaz, tá saindo sangue já, hein Ih, rapaz Quem vai aguentar mais? Quem vai aguentar mais? Ih, 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 Ih,�'. Chama, tem que chamar o Samu pro cara aí, mano Tu tem que chamar o Samu aí, mano Tomou na porrada aí, tiozão Não, chama o Samu, mano Chama o Samu para agittar o sombra Não, eu decidi ser finished altijd Que é deshumido Tem que chamar o Samu, chamar o Samu aí, que é o cara fraquinho assim, tem que ficar no chão não, porra Que isso, que isso, tá mijando no cara aí, tá mijando no cara aí, faz isso não, faz isso não Faz isso não, mano Mija no cara não, mijando no cara não, que isso Faz isso não, mano Que isso, coitado, velho Alguém foi desumilde com o cara aí, mano, o cara tá falando de desumilde aí, alguém foi aí, ó A gente veio, pra gente mexer com os bombados, cara Ah é, foi aquele batendo bombada aí, ó, deu ruim É, porra Mas que nem bombado é, mano Os caras são dores do seu tamanho, tudo bem que usa bomba, mas é um dores do seu tamanho Ai, carai, o cara metendo, eu falei, eu tô, eu tô, eu não sei, eu falei, eu não comecei, cara tá falando que eu sou desumilde Que legal, um alfinete com os caras aí, você sabe como é que vai acontecer, né, mas... É, bateu nos bombados, deu ruim aí, tios, ó Deu ruim pra ti, mano Chama, chama o Samu pro cara aí, mano Samu, chamu, chamu aqui, Samu Chegou, já deu ruim no parceiro Olha o Samu aí, o Samu chegou aí, mano Aqui, ó, chegamos de pegar A polícia aí, ó Acontece, bombado Acontece, bombado Ele levantou Só que ele não quer ele bater de novo no cara, não tem Um casaco de frio aí, 70 graus de... 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 temperatura aí, pô, dá nisso Pô, cabelinho verde, não quer comprar uma... uma seringa aí pra gente atar não, pô Tá bombado, né Caralhão, mano, valeu, xia Eee Ah, nois, ah, nois O cara tá puto lá, velho Que é isso, o cara faz vim que tá com o peso na mão Ô, mano, isso aí que você tá no seu braço aí, você botou uma injeção mesmo, velho? Não, injeção não Foi malhando mesmo, velho, isso aí? Rapaz do céu, mano Mas quantos anos você malha, mano, vai ficar assim? Ah, dois anos somente, mano Ah, pode crer, pode crer Você é gringo? Ou você é de outro estado? Sim, mano, de hoje eu sou... mexicano Ah, você é mexicano, pode crer, mano Eu tô ligado que os mexicanos também é forte Pô, mas ele é mexicano que vem da Venezuela? Não tem de... Não, mexicano é do México Ah, sim, tá bem, ufa Pode crer, mano Então a parada é todo dia de manhã malhar aqui pra ficar assim, então Sim, mano, do dia de manhã e da tarde de noite Pode crer, pode crer É pra ser forte, pra ser forte Foi, foi um prazer conhecer vocês até... Um prazer, mano, cuidado com aquele cara lá, que ele gosta de ficar batendo, fica esperto, hein, mano Qualquer coisa, deita de novo, mano Ih, rapaz, o cara aí é bom, hein, o cara até dança com o Altair, mano Tá louco, tio Ó, dá uma palma O cara aí é doido Não, que isso, que isso, agora não Se falar de arma aí, tá ruim, ó Polícia falar pra cá toda hora, tio Cidade tá parada aí Não, parada é a polícia falar pra lá toda hora, tá ligado Mas eu nem carro eu tenho, tá ligado Nem quero essa parada não, tio Nem carro eu tenho, tá ligado E aí eu tenho um cara de lixeiro a vida toda, tá ligado Não, dá nada não, dá nada não A gente já dá um jeito aí, mano Já dá um jeito aí O cara é lixeiro, mas é honrado, porra Exatamente, mano É verdade Na real, eu já tô entregando carta, tá ligado Tô entregando uns carrinhos aí Uns playstations, né, as casas dos anos É que eu quero, hein É que eu quero, hein Pode crer, mas aí Você tem que comprar, eu só entrego Quando você puder trabalhar na companhia de ônibus ali, mano Você vai ganhar uma linha boa pra caramba, rapaz Pode crer, a grana é pra tirar a carteira antes Tirar a carteira antes É Você faz a, acho que você faz a linha Você não tirou ainda, eu não, porra Os dois conto aí, velho Você pega só Pode crer, eu vou ver essa parada aí então, mano Valeu aí 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 Só por causa do jeito da curta, tá feio pra caramba É muito feio, cara Que isso, mano Eu falei que eu te conhecia Você saiu correndo lá aquele dia, lembra? Eu te conheço Nem te conheço, tio Você é louco, meu irmão Eu nunca te vi Não, não, não Vai sim, vai sim Meu Deus do céu Se quiser, vem pegar Não, não Meu Deus Cara, não consegue focar em roleplay não, velho Meu Deus do céu, cara Meu Você tem que entender uma coisa É que meu ERP não tem nada a ver com o YouTube Porra Então não fala nada de YouTube Perto de mim Caramba Aí tem esse trouxão aqui Que tá correndo aqui, ó O que, irmão? Onde eu pego o emprego de mexer? Onde eu vou? Onde eu pego o caminhão? Pra ser mexido, hein? Rapaz Você tem que pegar o trampo ali naquela agência ali na frente Eu já peguei a agência Eu já peguei Você vai ter que ir lá na agência e pedir um mapa Lá no mapa tem informando aonde que é Tem que abrir o mapa lá e ver lá, mano É lá na agência lá tem que ver isso aí Tá vendo? Por que ele não chegou assim, mano? Tá ligado? Aquele cara ali Que acabou de falar comigo O negócio do lixo Ele tá falando que eu sou desumilde Porque eu não falei com ele Que ele chegou pra mim e chamou ele em Tonhão Tá ligado? Aí eu não respondo, mano Pra não mandar tomar no lugar Eu já não respondo Igual esse doente aqui Ele tá falando que eu faço dele vlog Eu não faço, mano Não tem nada a ver Eu gravar e postar E não tem nada a ver meu RP com isso aí Tá ligado? Então, vocês tem que Vocês estão misturando as coisas Então, quando me ver Não fala meu nick nem nada Conversa Por que ele não chegou daquele jeito comigo? Em vez de chegar falando meu nome, velho Já expliquei o que é RP, mano Mas é difícil, né, mano? Mas também entenda que o moleque é pequeno, né? Mas ele vai aprender Tranquilo? Então, deixa o like, compartilha O vídeo hoje foi agitado, tá ligado? Caralho, foi um porradeiro louco ali na academia Então, valeu, falou E até o próximo Opa 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 Meu Deus do céu O policial Não fiz nada não, senhor O que aconteceu? Esse 297 2797 Tá batendo tudo com o meu nome no pão, velho Ah, não tem nada não Tem nada não Tem certeza que você não tem nada? Tem nada Eu sei que eu tenho Se eu achar alguma coisa com você Você vai ser oprimido, meu cidadão Oprimido não, senhor Eu vou ser preso, mas tá tranquilo Mas não tem nada não Vai Então, beleza Vamos ver aqui Aquele cidadão ali, ele tá drogado Só pra te avisar Vai tomar bala, hein Dá licença aí, dá licença Isso aí O que tá acontecendo nessa porra? Segula aí, segula aí, Joe, vai O cara que falou que eu tô armado O cara que falou que eu tô armado é o da moto? O vagabundo tem que ser preso Foi ele mesmo Ele tá querendo vender droga ali na academia agora, mano Só porque eu falei que eu não queria comprar e que eu não uso É por causa disso que ele falou Ah, pode ficar Pode deixar o documento aí pra mim tá checando, pra mim tá vendo quem é você Tranquilo, tranquilo Como é que dá documento pra esses caras agora? Aí, Joe, circula, circula Vai, dá no pé, dá no pé, vai Maluco, eu vou te matar Eu vou matar você Como é que eu dou documentação com esse cara? Não tô conseguindo pegar seu documento não, já então Não consegue não, senhor? Calma aí, deixa eu ver aqui Não Tem que dar pra ele Foi aí, senhor Consegui pegar Tem problema de coração Tem problema de coração Meu Deus do céu O cara me deu louco ali, só porque Não aceitei a moto dele Exatamente, senhor O cara batendo no carro dos outros ali Oxe, o que tá acontecendo aí, mano? É o que? Eu não entendi, senhor Nossa, tá muito lagado, véi Eu não entendi, senhor Qual é o que o senhor falou? Senhor áudio, senhor tonhão Então, no momento Eu me mudei pra cá Tô no apzinho, né Tô de aluguel Aqui na região mesmo No momento eu tava indo Agora pro meu emprego Ah, entendi É que eu vi o senhor Prada aí, camiseta do Brasil Esse cabelo verde Chamou atenção E ainda mais passaram na jornada Passaram de filhão armado Ah, entendi, entendi Vai, cidadão, sai fora Vai tomar... Isso, filha da puta Tá roubado Ixi, o que que é isso? Ai, o Joe, foi liberado já? Tá, foi liberado, senhor? Tá liberado? Tá liberado, tá liberado Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Meu Deus do céu, vai dar ruim isso, véi Entra ali, entra aqui Chega aí, entra aqui Tranquilo, senhor Meu Deus, o que que eu fiz? Vai dar ruim isso aqui A porta tá aberta aqui, senhor Não quer fechar, não Caralho, que RP foi aquele ali O cara metendo uma bala no outro ali, mano Que isso, hein? Que RP é esse, mano? Veio manifestante Os caras aí, chego de bala, véi Tô até com medo agora Que esse cara tá querendo me levar Aconteceu alguma coisa, senhor? Você não tá me levando aí? Meu Deus do céu O que que esses caras vão fazer, mano? Vai dar muito ruim isso aqui Que aquele merda vai falar Que eu tô armado, cara? É tudo por causa disso, véi Nem arma eu tenho Tá doido Eu tenho que trampar, mano Tem que trampar, meu Deus do céu, véi O que que esse cara vai fazer, mano? Ih, rapaz Já entra aí Os caras vão falar que é desmanche Então deixa quieto, né, mano? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Aquele dinheiro ali em cima Não vai ficar comigo Eu não vou fazer esse RP assim, não Porque senão vai ficar chato Tá ligado? Eu vou ter as coisas muito rápidas E aí vai acabar os vídeos Então é melhor não usar esse dinheiro Jogar fora também não vou, não Eu vou ver o que eu vou fazer com esse dinheiro ainda Mas não vou usar ele Ele vai ficar ali, mas eu não vou usar Demorou? Vou ver ainda o que eu vou fazer Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, vai Fui Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri